Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas aqui do canal, quero agradecer a todos vocês que estão chegando no canal. Pra quem não me conhece, gente, meu nome é Sueli Milk. No meu canal, quando você entra, tá escrito assim ó, um pouco de tudo Sueli Milk. Então meu nome tá ali do lado, que teve uma querida do canal que perguntou qual era o meu nome. Então meu nome já está ali, né, que é Sueli Milk. Então, pra quem não está chegando agora, tá, você está na família um pouco de tudo, tá bom? Assim que eu gosto de falar, que nós somos uma família. Então eu agradeço a Deus, né, imensamente, primeiramente também, e depois a todos vocês que estão aqui junto comigo. Desde o primeiro até o último que acabou de se inscrever aqui. Então você que está chegando, deixe seu joinha aí, tá, para o crescimento do canal, assiste o vídeo até o final, assiste as, como é que fala, as propagandas que tem aí, né, os comerciais, sei lá se comercial ou propaganda. Assiste tudo aí pra ajudar a gente, tá bom? Então, gente, eu vim aqui hoje mostrar aqui nesse vídeo uma collab junto com a minha nora, Adriele Milk. Eu vou estar colocando na descrição desse vídeo aqui o link do canal dela. Você vai assistir o meu, né, como que eu organizo os meus calçados, como que eu cuido dos meus calçados, tá? Uma dica aí bem legal que eu vou dar pra vocês. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, vai lá no canal dela e vê como que ela organiza o dela também e como que ela cuida dos calçados dela, tá bom? É uma collab que a gente está fazendo aí junto. Então, pra começar, eu vou, eu faço assim, gente, ó, eu tenho vários calçados que eu coloco dentro de saquinhos de TNT, até tirei todos aqui pra ficar mais rápido o vídeo. Ó, dentro de saquinhos de TNT, eu colocava muito, gente, em caixa, né, aí uma vez me falaram que não era bom ter caixa e tal, que ia junta bichinho e dá ácaros e aquelas coisas todas. Peguei, acabei tirando tudo da caixa e acabei mandando uma costureira fazer esse saquinho de TNT e coloquei dentro. Só que conforme foi passando o tempo, eu fui comprando mais calçados, fui ganhando, maioria que eu tenha que é ganho. Você pode até contar no dedo aí depois quantos calçados que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e deixei na caixa mesmo, não coloquei mais em saquinho. Por quê? Eu conservo muito, gente. Sempre tô limpando as minhas caixas, eu tiro de dentro, eu chacoalho a caixa, não deixo juntar ter de aranha, né, que nem muita gente deixa, nem poeira. Eu sempre tô limpando, toda vez que eu uso um calçado, eu chego em casa, eu limpo ele, coloco no sol e depois eu guardo ele no lugar. Nunca entra um calçado dentro de um saquinho ou dentro de uma caixa sem ser limpo primeiro. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui a minha coleção, que é o pedido de algumas queridas do canal. Então, vamos lá. Gente, ó, começando por esta sandália. Essa sandália branca aqui, eu ganhei ela, gente, da minha filha, em um aniversário. Não vou lembrar a data agora, o que eu lembrar eu vou falar pra vocês. Então, ganhei dela de um aniversário, uma sandália assim, ó, bem confortável, bem gostosinha. Essa aqui, ó, eu ganhei da minha nora, da Adriele, ó, ganhei da minha nora, olha que belezinha que ela é, gente, ó. E o calço, gente, número 35, tá? Se alguém quiser me patrocinar aí com algumas coisas que você vê que tá velho aqui, você pode mandar pra mim que eu aceito, eu amo um calçado. Ó, sandália da Uizano, ó. Tá bem, essa aqui eu comprei, gente, mais pra ir em festa, casamento, quando a gente usa vestido de festa, né, pra pôr. Então, ó, tá até bem surradinho aqui, gente, ó, que pichu de ação. Então, sandalinha. Essa aqui eu comprei. Esse aqui eu que comprei também, ó, também tá bem gastinho, ó. Tá assim. Essa aqui também eu comprei, ó, uma sandalinha, ó. Essa aqui, gente, não sei se vocês lembram a época que eu usava muito essa sapatilha aqui, ó, de plástico. Tive várias delas, já acabou as outras, restou essa aqui. Esse aqui eu comprei também, ó, é uma sandalinha, ó. Ela é assim, tem esse negocinho pra amarrar no tornozelo aqui, ó. Pode usar com bermuda, com calça, bem legalzinho. Aí tem essa sapatilha aqui, que eu comprei do Avon, faz muito tempo atrás, ó. Ela tem esse brilhinho aqui, ó. Comprei do Avon, é da marca Moleca. Esse sapatinho aqui, gente, ó, eu ganhei de uma amiga minha, faz oito anos. É da marca da Cota, olha que belezinha, ó. Ele tem uma florzinha aqui, ó. Ó. Faz muitos anos, né, oito anos que eu tenho. Então, eu ganhei da Pastora Marise, esse sapatinho aqui. Tem essa Moleca aqui, ó, também, que já tá bem gastinha. Tem mais essa daqui, ó, também. Essa aqui eu ganhei do meu filho e da minha nora, da Letícia. Só que tá bem gastinha também já, ó. Tá precisando de uma outra. Essa aqui eu ganhei de uma amiga minha, gente, ó. Mas faz muito tempo também, já tá bem gasto aqui, ó. Ó que bonitinho o detalhe dela atrás, ó. Tem um lacinho. Tá bem gastinha também já, bem surradinha. Então, isso aqui. Então, aqui os que eu coloco no saquinho são esses daqui. Agora eu vou mostrar os das caixas pra vocês. Ah, gente, acho que eu não mostrei isso aqui também pra vocês. Não sei se eu mostrei. É que eu não quis voltar o vídeo pra não atrapalhar aqui, ó. Isso aqui eu ganhei do meu esposo. Não sei se eu mostrei pra vocês. Da marca Picadilly. Muito gostosinho. Acho que tem uns quatro anos, cinco anos que eu ganhei esse sapato aqui dele, ó. Tá bem conservadinho. Pessoal, ó, tirei um pouco da caixa aqui pra ir mais rápido, pra ir mostrando pra vocês. Daí eu... Depois eu mostro o restante, ó. Pessoal, ó, eu tenho essa sandália aqui, ó. Que eu comprei ela o ano passado, lá no Shopping Dom Pedro. Comprei pra usar no Natal, ó. Bem confortável. Eu gosto de saltinha assim, tá, gente? Não gosto muito... Eu já usei muito saltão assim, ó. Fininho, sandália. Mas hoje em dia, assim, os meus calçados. Então, esse aqui eu comprei. Ó, esse aqui, gente, é da marca BBC. Eu ganhei de uma irmã lá da igreja. No Natal, ó, da Silvana. Ó, que lindo que é essa sandália, gente. Linda, né? Esse aqui, gente, ó. Eu ganhei da minha Nora também. Não lembro data, mas foi no aniversário, no final do ano. Não lembro direito. É uma sapatilha. Essa aqui é uma sapatilha também. Tá bem surradinha aqui, mas eu gosto tão dela, gente, ó. Ela é da marca, da Calçária. É uma loja que tem lá na região, lá, né? Que tem um sapato muito legal. Então, isso aqui eu ganhei da minha sobrinha, da Dayara. Eu acho que foi o ano retrasado. Esse aqui eu ganhei esse ano de aniversário. Ganhei da Dayara. Ó, que lindo. Lindo, né? Esse aqui, gente, ó. Eu comprei. Comprei junto com um sapato verde, que eu vou mostrar pra vocês depois. Comprei, tava na promoção. Comprei os dois. Não lembro agora quanto que eu paguei, mas comprei faz dois anos que eu tenho esse aqui. Ó, esse aqui eu ganhei do Diaconato, da minha igreja. Do grupo Diaconato. É um sapatinho. Olha que belezinha, gente. Pra usar com calça jeans, calça leg. Uma graça, né? Muito gostosinho também. Esse aqui é da marca Boteiro. Ganhei o ano passado, no meu aniversário, do grupo Diaconato, da minha igreja. Ó. Que lindo, gente. Fica lindo, com vestido, com saia. Eu amo muito. Esse daqui, ó. Eu ganhei de uma amiga minha. Ó, uma sandália também. Olha que coisa mais linda, gente. Ó. Linda, né? Então, eu gosto muito dessa sandália aqui também. É da marca Rafaela Boss. Eu ganhei ela e tem uma outra rasteirinha que eu vou estar mostrando pra vocês também. Isso aqui é uma sapatilha que eu ganhei de uma irmã da igreja. Já tem uns três anos. Eu gosto muito. Quando eu vou fazer a unha na manicure, eu gosto sempre de estar usando ela. Daí, tem essa aqui, gente. Ó, que eu ganhei do... Esse aqui eu ganhei do meu esposo. Faz quatro anos que eu ganhei essa sandália aqui, ó. Tem um salto aqui bem confortável, bem gostoso. Ó. Essa aqui eu também ganhei de um casal lá da minha igreja. Ó. Ó. Que belezinha. Uma rasteirinha. Essa aqui eu ganhei esse ano de aniversário da minha cunhada Lu. Lucineide do meu irmão Reinaldo. Ó. Que linda. Da marca Moleca. Esse aqui eu ganhei da minha filha. Eu acho que foi o ano retrasado. Ó. Uma sapatilha preta também. Ó. E esse aqui eu ganhei de uma irmã da minha igreja. Ganhei da Débora. Ó. Ó. Que linda, gente, que é. Linda, né? Agora eu vou guardar todas essas aqui, gente, que não coube aqui tudo na cama. E vou mostrar o resto pra vocês. Então, meninas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Essa sandália aqui, ó. Também é da Uizano. Visano, né? Ó. Ganhei de uma irmã lá da minha igreja. Ó. Ganhei da Silvana. Olha que linda. Esse sapatinho aqui, gente, ó. Parece sapatinho de boneca, né? Tem um lacinho aqui muito charmoso. Fica uma graça no pé. Da marca Ramarim. Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha também, ó. Olha que lindo. Fica lindo, gente, no pé. Bem confortável. Esse salto aqui. Esse aqui, gente, ó. Eu comprei pra mim. Comprei com aquela rasteirinha rosa lá que eu mostrei pra vocês. Fica lindo, gente. Isso aqui, ó. Eu uso com uma saia minha que tem mais ou menos uma cor, assim, no fundo. Com a blusa preta. Fica maravilhoso. Ó. Tem essa rasteirinha aqui da moleca, ó. Essa aqui eu ganhei da Tainara e do Maicon. Um casal da minha igreja. Ganhei no aniversário também. Esse aqui, ó. Eu ganhei da minha filha. Um sapatinho, ó. Olha que graça. Gosto muito de usar ele com... Com saia, com vestido, meia fina. Fica lindo, lindo. Esse aqui eu ganhei da minha amiga, da mesma que deu aquela sandália pra mim. Que eu mostrei que tem uns detalhes, ó. Da marca Rafaela Boss. Ó. Que linda essa rasteirinha aqui, gente. Esse tênisinho aqui eu ganhei é da moleca. Ganhei da minha sobrinha, da Márcia. Ganhei um aniversário também. Essa sandália aqui eu ganhei da minha sobrinha, da Vanusa. Ó. Da marca Ramarine. Ó que belezinha, gente. Gosto demais dessas coisas. Quem que não gosta, né, gente? Sapato, né? Ó. Essa daqui eu ganhei também de um casal da minha igreja. Ganhei da Mari e do Magno. Ó. Foi num aniversário meu. Ele, na verdade, eles deram outro pra mim. Daí não serviu. Eu acabei indo na loja e troquei por esse daqui, ó. Gente, olha que detalhe bonitinho dessa sandália, ó. Ela tem uma estampinha embaixo que é dourada. Ó. Essa aqui eu ganhei da Jéssica. Também lá da minha igreja. Ó. Ganhei no aniversário meu. Olha que linda. Da marca Beira Rio. Muito linda também. Deixa eu ver se eu mostrei aqui tudo pra vocês. Ah, essa aqui, gente, ó. Essa aqui eu comprei ela, mas faz muitos anos atrás eu comprei pra usar com vestido... Vestido azul que eu tenho. Só que ela já desfarelou, eu já limpei ela todinha. Ó. Ela era muito... Nossa, eu amava. Amo, né? Usar essa... Essa sandália que ela é bem confortável. Então, gente, ó. Essas daqui são as... Os meus calçados, né? Que faltou pra eu mostrar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui, gente, tem uma bota. Eu tava esquecendo de mostrar a minha bota. Ó. Essa bota aqui eu ganhei o ano passado de aniversário. Ganhei do meu filho e da minha nora. Olha que linda, gente, que ela é. Linda, né? Eu deixo sempre assim, gente, abertinho. Assim, tá? Eu não guardo fechada, não. Até eu vou mostrar, gente, como que eu conservo os meus calçados. Ó. Eu sempre deixo na caixa original, né? E sempre coloco o papelzinho assim, ó. Que vem junto. E separando eles pra não ficar... É... Encostando, né? Uma na outra. Porque, às vezes, gente, tem gente que usa calçado do jeito que chega. Joga no canto. Joga numa sapateira. Sujo, sem limpar. Esbarrando um sapato no outro. Acaba estragando, sujando. Eu já gosto de deixar bem assim, organizadinho. Essa aqui, ó. A caixa tá até amassada aqui, que eu guardo lá no guarda-roupa com umas coisas em cima. Tá bem velhinha a caixa. É de uma bota. Ó. Essa bota eu ganhei do meu esposo. Ó. Ela quer camurça, né? Ó. Tipo um veludinho. Pra usar com calça jeans. Linda, né? Nossa, eu amo, gente, usar esse tipo de bota assim, ó. Com calça jeans. Eu vou mostrar ali pra vocês uma outra que eu ganhei de um irmão meu. Espera aí que eu vou pegá-la. Aí tem essa bota aqui, gente, que eu ganhei do meu irmão, do Rubens. Faz o quê? Uns cinco anos que ele deu essa bota aqui pra mim, ó. É um couro até bom, gente. Porque faz cinco anos, não esfarelou nada, ó. Tá perfeita, ó. Isso aqui eu guardo ali na sapateira. Eu vou virar um pouquinho a minha câmera, gente. E vou mostrar ali a minha sapateira pra vocês com as minhas rasteirinhas, chinelo, pantufa. Mas não vou tirar nada, tá? Só vou mostrar por cima pra vocês. Aí aqui, gente, ó. As minhas rasteirinhas que eu deixo aqui, ó. Chinelo, ó. Rasteirinhas, chinelos. Aqui tem, ó, aqui um chinelo que eu bordei, ó. Que eu fiz crochê em volta. Tem aqui rasteirinhas assim, ó. Tipo sandalinha. Gente, tem muita coisa aqui, ó. Tem aqui, ó, pantufa. Ó. Pantufa. Aqui é tênis do meu marido, sapato. Tem mais tênis aqui, ó. Outro tênis aqui. Tem aqui, ó. Pantufa. Então, aqui as outras coisas que eu deixo aqui. Tá bem organizadinha também. Gosto sempre de tá limpando. Pessoal, deixa eu encerrar esse vídeo aqui com vocês. Agora eu vou organizar tudo, guardar. Eu guardo tudo aqui, gente. Aqui embaixo eu vou... É... Que nem aquilo que eu falei pra vocês. Pra gente conservar os nossos calçados sempre novo. Sempre assim... É... Como é que fala? Um sapato que você vai usar ele por muito tempo, é você tendo esse tipo de cuidado. Cada sapato que você usa, limpa ele, guarda bonitinho. Não aglomera um em cima do outro, jogando de qualquer jeito. Mas sempre assim, limpando e organizando, tudo bonitinho. Você vai ter aí os seus calçados por muito tempo, assim como eu tenho os meus. Tá bom? Então, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, ó. Se alguém quiser ver outro tipo de vídeo, alguma outra coisa, é só falar aqui que a gente vai estar gravando. Tá bom? Essa collab aqui com a minha nora. Não esquece, gente, de ir lá visitar ela no canal dela. Tá bom? Então, ó. Beijos pra todos. Fiquem com Deus.